Bom dia, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela ajuda de vocês aqui no canal, visualizando o nosso vídeo. Espero que vocês fiquem até o final, ajudem aí assistindo o vídeo de começo até o fim. E hoje, aqui ó, de luva, né, porque hoje eu vou abrir o meu sachê da moeda de R$1,00 de 2019, tá? Então, como são moedas flor de cunho, né, sachê da casa da moeda lacrado, tá vendo? Então, moeda flor de cunho, luva. Não se pode colocar a mão diretamente na moeda flor de cunho, senão ela deixa de ser flor de cunho, né? Por mais que não arranhe, que não risque, não amasse, não estrague visivelmente sem a moeda, ao tocar a mão sem a luva, né, na moeda, o suor, a gordura, né, que nós temos no corpo, né, da mão, vai passar pra moeda. Querendo ou não querendo, fica na moeda. E isso, com o tempo, vai tirar o brilho da moeda naquele ponto ali onde a gente encostou. E a nossa moeda do real, todo mundo sabe que já é uma moeda que não tem uma qualidade muito boa, né, então ela fica oxidada, né, ela perde o brilho com muita facilidade. Se eu pegar nela sem a luva, então eu vou estar jogando esse sachê aqui de R$1,00 de 2019 flor de cunho, praticamente fora, né, vai estar tudo deixando de ser flor de cunho, tá? Então, é, queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, tá aí pedir pra quem ainda não tá inscrito, por favor se inscreva, ativa o sininho, pra poder tá recebendo mais notificações nossas aí, né, mais vídeos que vão tá vindo. Assistam os vídeos que já tem aí no canal também, né, tem muitos vídeos aí, vídeos de vários tipos de moeda, cédula, estados, brindes que nós ganhamos, tá? E eu vou começar a abrir aqui o sachê, não quero usar a tesoura, né, tô com uma tesourinha aqui, mas não quero usar ela pra poder depois tentar fechar direitinho, né, mas acho que não vai ser possível não, né. Vamos na tesoura mesmo então, né, tá? E lembrando, moeda, flor de cunho, não se coloca a mão, tá? Aqui ó, certo? Abri agora e vou estar olhando aqui junto com vocês se as moedas têm algum reverso, tá? A primeira coisa, a única coisa que eu vou olhar aqui, deixar aqui pra o pessoal ver que o sachê tá ali, as moedas estão aqui, ó, pra... A única coisa que eu vou dar olhando aqui agora no vídeo é isso, elas são reversas, depois eu olho com a lupa, né, melhorzinho ver se tem alguma batida dupla, algum defeito diferente, né? Agora aqui eu vou olhar só os reversos, só que tem algumas reversas invertidas aí, né, que eu vi um vídeo uma vez aí, o cara mostrando dois sachês de 2019, os dois eram reversas invertidas. Parece brincadeira, né, mas realmente, eram dois reversos invertidos, dois sacos, né, de sachê, dois sachês com 50 moedas, já pensou? Se eu achar um aqui eu já tô satisfeito. Vamos lá. É. Uma. Lembrando, pessoal, tá? Quem não tiver inscrito aí, se inscreve aí no canal, por favor, tá? Nós vamos ter muitos vídeos aqui, legal, tá? Moedas nacionais, moedas estrangeiras. Tô com álbuns aí, comprei álbuns, né, da... Das moedas aí, pra ir colocando as minhas moedas, né, pra organizando, tá? Eu vou tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês também, os álbuns, tá? Catálogo 2021, já comprei, já tenho. Aí também vou tá apresentando ele, tá? Vou tá fazendo alguns vídeos mostrando valores, tá? Por enquanto, todas normais, né? A câmera não tá com foco muito bom, mas... Pra ver se é reverso, ela dá. O foco que tá tendo, tá dando. Com luva... Sem a luva já é ruim de ajustar o foco do celular. De luva, então, fica pior ainda, tá? Eu quero agradecer, tá, a todos vocês. Bati agora aí os 2.500 inscritos, tá? Muito obrigado a todos os amigos aí que estão no canal, tá? 2.550 e pouco inscritos, tá? Espero ano que vem já tá com a marca dos 5.000 inscritos, né? Com a ajuda de vocês, compartilhando, divulgando o vídeo da gente, tá? O canal, os amigos, no Facebook, Os grupos aí de WhatsApp, que vocês tiverem. Falou? Divulguem aí. Vai que... A gente, em vez de 5.000, ano que vem já tá com 10.000, faço um sorteio legal aí pra vocês, hein? É, por enquanto, não se falar nisso, pessoal. Aqui, ó. Ó. Hum... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 14 moedinhas ali, ó. Já tem dono. Pra 7 amigos aí. Tá com a gente aí num grupo aí. Privado aí, grupo de amigos. Que estão sempre ajudando a gente. Estão sempre dando uma força no canal aqui da gente. Eles sabem quem são. Eles sabem quem são. Eles ainda não foram... Não foram nem avisados. Eu nem falei nada com ninguém. Não, não falei nada com ninguém. Mas quando eles terem o vídeo, eles vão saber que é deles que eu estou falando. Não, não. Não. Somos nove... Somos nove... Somos mais de dez agora, na verdade, no grupo, né? Mas os amigos que chegaram agora não vão ser presenteados dessa vez. Vai ficar pra próxima, certo? Isso aqui vai ser pros nove antigos, né? Que já estavam aí desde o começo. Dois já receberam um brinde. E ficaram sete sem receber. Pessoal, desculpa aí o foco aí que não tá muito legal, né? Mas... Ah, é só pra ver o reverso mesmo. Então... Infelizmente, nenhuma ainda. Ah, então é... Dois, nove, dois já receberam um brinde, né? Um presente. Agora, os sete que ficaram, eu não esqueci deles. Tá? Aqui, eu não podia dar presente igual pra todos. Então, eu dei aqueles dois brindes que eu tinha pra aqueles dois amigos. E agora vocês vão estar recebendo aqui, ó. Duas moedas flor de punho. Também não fica nada a desejar em relação ao presente que os outros dois amigos ganharam, né? Tá? É. Não vai ter nenhum reverso, não. Infelizmente, já tá acabando. Nada. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe agora, né? Não dizem que os últimos serão os primeiros, né? Vamos torcer aí, pessoal. Torça aí comigo aí. Ajuda aí. Faz aquele pensamento positivo aí, ó. Pra aparecer... Um reversozinho. Ou será que tem uma bifacial aqui? É, não é? Um... Não falaram que tem bifacial aí, do real, pô? Apareceu um montão de vídeo delas. Por que que não pode ter um aqui, né? No meu saquinho de sachê? Tá pensou? Tem? Uma bifacial aqui. Reverso invertido. Reverso inclinado. Não esqueça. Falou, pessoal? Quem não estiver inscrito ainda, se inscreve. Ativa o sininho. Divulga aí pros amigos aí, né? Divulga aí pros amigos do nosso canal. Tá? Os nossos vídeos. Ano que vem eu pretendo tá fazendo Um sorteio aqui Pros 5 mil inscritos, tá? Pra bater a meta dos 5 mil inscritos. Eu ia fazer esse ano, mas não deu. Apertou. Ficou muito... Tá muito perto do final do ano. Então ano que vem Pretendo fazer Um sorteio aí. É. Então vamos lá. Se já tiver com os 5 mil, a gente faz pros 7 mil. Né? Eu falei 5 mil porque a... Meta seria essa. Mas depende de quanto tiver. A gente faz outra meta. Tá? É. Faltam duas moedinhas. Parece que... Não tem essa última. Vamos lá. Vamos torcer aí. Vamos lá. Será que essa aqui vai ser... A moeda do reverso? Ó, a bifacial? Vamos lá. Vamos ver. É. Não foi dessa vez. Mas tudo bem. Valeu. Vou dar uma olhadinha agora com a lupa melhor. Ver se não tem nenhuma batida dupla nelas. Né? Não tem nenhum defeitozinho. Tá? Mas mais uma vez, muito obrigado. Tá? Aqui ó, abri o sachê lacrado. Certo? Lacrado. E essa daqui, como eu já disse, é pros amigos aí do grupo. Certo? Vocês sabem quem são. E muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Falou? E muito obrigado a todos vocês. Beijo.